Será que posso até te dar um beijo? Será que posso te conhecer melhor? Feche os olhos, deixe eu ver teu jeito ao reagir quando estamos a sós Boto pra fora o desejo de te ganhar ao me aproximar Eu sei que ainda é muito cedo, mas é assim que gosto de chegar Posso até te dar um beijo, eu posso ser teu vício a sós Hoje eu vou falar sem medo, eu troco tudo pra postar em nós Eu troco tudo pra postar em nós Será que posso até te dar um beijo? Será que posso te conhecer melhor? Feche os olhos, deixe eu ver teu jeito ao reagir quando estamos a sós Boto pra fora o desejo de te ganhar ao me aproximar Eu sei que ainda é muito cedo, mas é assim que gosto de chegar Posso até te dar um beijo, eu posso ser teu vício a sós Hoje eu vou falar sem medo, eu troco tudo pra postar em nós Eu troco tudo pra postar em nós Gosto da vida e o que ela me faz Gosto e preciso tanto de você Gosto de tudo que a vida me dá Ah, eu gosto tanto de você Você Posso até te dar um beijo, eu posso ser teu vício a sós Hoje eu vou falar sem medo, eu troco tudo pra postar em nós Eu troco tudo pra postar em nós Não74, eu vou falar sem medo, eu posso ser teu vício a sós Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.